O que eu destaco é que temos filtros para toda a gama de veículos, do ligeiro Aiknur, onde representamos a marca Donaldson e a marca Maniuman. Estamos dentro do mercado já há bastantes anos, por volta de 20 anos, e tentamos ser os mais prestáveis para os nossos clientes. Temos cá uma novidade na feira, trazemos aqui uma máquina que vai ser uma mais-valia para o mercado, a nível do ligeiro e pesado, em que faz a limpeza dos filtros de partículas e a sua regeneração. Vamos ter cada vez mais os novos motores da série Euro 6, e assim estaremos preparados para satisfazer os nossos clientes nessa área. Razoavelmente bem, claro que temos que fazer sempre melhor e estar mais próximo dos nossos clientes, que é o nosso objetivo, e esperemos que sejam daqui a muitos e muitos anos. É uma empresa que já tem 20 anos e que estamos cá para servir os nossos clientes, como é óbvio. Normalmente as novidades são feitas logo no seu início, mas isto realmente já é uma novidade que irá satisfazer de certeza os nossos clientes. Depois aguardaremos por outras novidades também.